Bom dia vaquerama, hoje aí vai ter mais uma corrida aí da vaca viadinha, já tava com bastante dias aí que não acontecia e hoje vai ser com a vaquerama de Santa Maria da Boa Vista, meu amigo Naelson, meu primo lá e toda a sua turma, vai tá presente lá na Serra das Abertas, nosso amigo Paulo Ribeiro vai receber quer dizer, tamo lá desde ontem já, já chegar lá ontem e vai aguardando aí os vídeos aí no canal que já faz bastante dias aí que a vaca viadinha não corre e vai deixando o like aí, vai deixando os comentários aí a sua torcida, se vai pra vaca, se vai pro vaqueiro tem a vaca viadinha, tem o boi bordado, o boi fumaça e a nuvilha piabinha então vai deixando aí suas apostas pra ver quem é que vai vencer meu pai vai comigo, o País Fadelce, né vai Alex, vai fazer a filmagem também e vai tá toda a turma lá da Serra das Abertas lá na torcida da vaca com certeza alôzão pra Gilvan pra Gilvan, pra todo mundo lá aqui a João que é o fiscal, né, João é o filho de Paulo Ribeiro que é o fiscal do gado show, valeu, aguardo os vídeos aí tá uma avisada aí que vai acontecer e que vai chegar os vídeos aqui no canal valeu